Crystal Palace contra o Flamengo. Eu espero que tantos técnicos quanto os jogadores venham querendo proporcionar um bom espetáculo. Ele vacilou, perdeu a posse da bola. Lobótica, atenção pra fazer! Nossa, nem perto do gol, Caio. Ele bateu com muita força, mas faltou direcionar a bola. Vai descendo com a bola. Soboslai, Laborde. Cap de Vila. Gabriel Jesus. Arrisca, por cima. Gabriel Jesus, dá pra bater. Que tiro foi esse? Passou perto da trave. Gabriel Martinelli. Olha só o gol. Na trave, pegou no travessão e tá viva. E o lance não deu em nada. Soboslai. O Crystal Palace desce-se para matar aqui. Pra mandar pro gol. Golaço. Golaço. Que voleio foi esse. Gostei de ver o Caio Ribeiro. Era bom nisso. A jogada toda do gol merece aplausos. Um cruzamento na medida de GPS. E aí ficou fácil. Era só botar pra dentro. Olha, o time tá bem entrosado. Com ela o bruxo. Ronaldinho. Faltou um pouquinho. Lateral. Boa antecipação pra ler a jogada e cortar o passe. Chiesa. Manda a bola pra longe. Tá aí. Final do primeiro tempo. Vamos para o intervalo. Daqui a pouquinho tem toda a segunda etapa. Começa o segundo tempo. Bola rolando aqui no estádio. Um olimpique. Luiz Alberto. Ronaldinho Gaúcho. Entrega pra Chiesa. Aparece opção por ali. Lobótica com ela. Luiz Alberto. É só fazer. Gol. Pra deixar tudo igual. A zaga falhou muito feia em afastar o perigo, Vilani. A bola ficou tempo demais na área. Perto demais do gol. Não pode brincar numa situação dessas. E eles foram punidos. Atenção. Jogo parado. Vai mudar. Segundo tempo. Quinze minutos. Temos pelo menos mais trinta com bola rolando. Lá vem o Crystal Palace para o ataque. Recebe Richardson. Recebe Gabriel Jesus. Pra desempatar. Atenção. GOOOOOOOL. 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 No melhor estilo, Caio Ribeiro. Entra no jogo. Pra mudar tudo. Colocaram o time na frente. Fala, parceiro do Baixinho Romário. Eu já vivi essa situação algumas vezes, Guga. Você entra saindo do banco e faz a diferença. A sensação é maravilhosa. Número 7. Lobótica. Gabriel Martinelli com a bola. Bem no lance pra evitar a saída. Dá um espaço e ele vai conduzindo. Parou, parou. Impedimento marcado. Parece um cone na área, Caioba. Banheiraça. Não dá nem pra reclamar. Vamos se movimentar um pouco, né, turma? Que legal, que beleza. Festa do futebol. A torcida vibra a cada lance. É pra fazer o estádio um caldeirão, Caio. É só alegria, Vilani. Eles estão comemorando muito a vitória parcial do time até aqui. Cara a cara pra empatar. Gol! Tudo igual no finalzinho. Olha o lance de novo, Guga. A marcação tava em cima, mordendo. Mas achou uma brecha e meteu no fundo do gol. 2 a 2. Que jogo! Faltou um pouquinho de precisão. A bola saiu. Arremesso de graça. Instantes finais. Eles descem pro ataque pra tentar a vitória. Bem na marcação. É só lateral. Enzo Fernandes. Pra fazer! Fim de jogo. Tudo igual no placar, Caio. Sem dúvida é um empate com sabor de derrota pelo gol de empate no final, Guga. O time deixou os dois pontos escaparem. Não tem outra maneira de analisar o jogo.